Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula de gestão estratégica na indústria farmacêutica, vamos agora falar um pouquinho de uma ferramenta chamada de brainstorm. Essa ferramenta de brainstorm, eu acho que a gente já faz isso intuitivamente, só que talvez vocês não conheçam através desse nome, que a gente chama de chuva de ideias, tempestade de ideias. Então, no brainstorm, o que acontece? Você, por exemplo, tem um problema, você reúne um grupo de pessoas, um grupo de colaboradores para discutir esse problema e aí você estabelece um tempo de discussão onde cada um vai dar ideias. Vai dar ideias, por exemplo, a gente quer descobrir a causa daquele problema que a gente viu lá na esteira, da impressão dos cartuchos. Será que é a esteira 2? Será que está tendo algum problema com algum colaborador? Será que as caixas estão saindo muito juntas? E, às vezes, uma pessoa sozinha, ela não consegue identificar um problema. Por isso que o brainstorm é muito bem-vindo nessas horas. Você chamar os colaboradores para discutir, por exemplo, ou a causa ou soluções. E, no momento que a gente está fazendo o brainstorm, a gente tem que incentivar com que as pessoas, o chefe que reúne ali seu grupo, sua equipe, tem que estimular a participação de todos e não discriminar nenhuma ideia. Porque, às vezes, a gente faz aquele olhar torto, nossa, que absurdo, nada a ver. E, às vezes, quando a gente está sozinha, a gente não tem uma visão tão ampla do que quando a gente está com um grupo ali discutindo sobre um determinado problema. Então, dentro do brainstorm, nenhuma ideia, nada é descartado. Então, a pessoa vai anotando isso. E aí, esse grupo, várias cabeças pensando, com certeza você tem mais chances de chegar a uma solução. Existem até umas ferramentas bem interessantes aqui do brainstorm, que se você for aqui nesses quadros colaborativos, está vendo? Você pode olhar aqui e utilizar e colocar as ideias. Por exemplo, você colocar aqui, por exemplo, escrever o problema. E aí, os tipos de problemas, de soluções. Você fazer uma visualização gráfica dessas ideias, dessas soluções dentro de um grupo. Então, isso é bastante produtivo dentro de uma empresa. Então, assim, não seja egoísta. Dê a chance de outros colaboradores contribuírem para a solução dos problemas. E, às vezes, quando a gente está ali muito inserido em um setor, uma pessoa de fora, às vezes, tem uma visão um pouco melhor. Então, o brainstorm, ela é uma ferramenta muito interessante. Então, aqui, uma vez que a gente fez essa discussão dos grupos, a gente pode tentar ir para o que a gente chama de diagrama de causa e efeito ou gráfico de Shikawa, que é bem interessante. Onde a gente pode aplicar ele, principalmente na questão da produção, quando a gente tem algum defeito ou alguma não conformidade, tentar buscar as causas do diagrama. Então, ele é construído, primeiro passo, você vai ter o efeito, o nosso efeito é uma característica de qualidade que não está adequada. Então, o diagrama ser processado é representado por uma seta, onde a gente vai ter aqui o efeito, por exemplo, baixa dureza dos comprimidos. Lá no exemplo anterior, falta de impressão do lote nos cartuchos. E aí, a gente vai ali no brainstorm, às vezes, levantar. Por que será que isso pode estar acontecendo? Então, vários colaboradores que estão ali em funções diferentes, pode, sim, ter ideias diferentes que podem agregar uma solução. E aí, o segundo passo, você coloca o quê? Você coloca em retângulos maiores os principais eixos, né, inclinados. Então, é o que nós chamamos de seis M's, né, no caso da produção, né. O primeiro M é máquina, algum problema na máquina. O outro M, material, que no nosso caso é matéria-prima. Pode ser o M do método ou o meio ambiente, né, temperatura do ambiente, etc. Ou a medida que a gente está realizando, né, do ensaio, ou a mão de obra. Então, a espinha de peixe, né, ele, normalmente, na nossa área produtiva, a gente coloca o efeito aqui, que é a cabeça, tá, o efeito desvio de qualidade que está acontecendo. E a gente elenca nesses eixos principais aqui das espinhas, os seis M's. E aí, a máquina? É muito subjetivo. Qual o problema da máquina? Ajuste da máquina? A máquina está antiga? Então, aqui, você vai colocando outras espinhas aqui, outras causas. Que, às vezes, no brainstorming, a gente vai tendo essas ideias e vai agregando, tá? E aí, a gente coloca aqui sub-ideias, né, sub-causas dentro da máquina. E a gente pode ter sub-causas. Matéria-prima, matéria-prima de baixa qualidade, matéria-prima, né, enfim, fora da especificação. E aqui, método, método inadequado. O meio ambiente, a temperatura não está sendo controlada. A umidade do ambiente não está sendo controlada. A medida, esse método não é mais adequado. A mão de obra, o colaborador, ele não está devidamente capacitado. E aí, você vai elencando. Às vezes, no brainstorming, a gente vai conseguindo preencher essa espinha de peixe. Então, desses seis M's, a gente pode ter um deles, que eu já falei com vocês, pode ser a mão de obra. Então, trata dos aspectos físicos e mentais dos trabalhadores envolvidos. Trabalhadores que faltam muito, que não são pontuais, que não cumprem regras. Ou alguma característica de comportamento. Pode ser relacionada à máquina, né, refere-se equipamentos sob a questão da máquina, que está deteriorada. Não ter sofrido uma manutenção preventiva, identificação, armazenamento. O método, né, pode ser uma das casas, expõe os itens relacionados ao procedimento operacional. O POP não está claro. Às vezes, né, a simplicidade, a facilidade de execução, a ausência de passos essenciais. Mas, né, treinamento do pessoal. O meio ambiente também pode interferir, né, o aspecto relacionado à iluminação, ruído, temperatura, vibração, né. E a medida, né, detalhada, né, relacionada à medição desse instrumento. A calibração, a precisão, as condições, né, de frequência, as expressões. E aí, a gente vê, né, o brainstorming vai justamente agregar a espinha de peixe. Então, a gente junta, né, um grupo de pessoas e a gente vai levantando todas essas possibilidades para tentar chegar numa solução, nas causas e nas soluções. Então, obviamente, você não vai criticar e questionar ou elogiar ideias, né, você pode inibir o colega, né, o chefe ali não vai interpretar a ideia dos participantes, eles deverão ir para o quadro, né, e explicar, né, não deve haver discussões ou conversas paralelas, né, incentivar a liberdade dos colaboradores para eles se sentirem à vontade, né, e colocar as ideias. Não achar, nossa, minha ideia aqui é idiota, nem vou falar. De repente, é uma coisa que poderia estar resolvendo, mas a pessoa tímida, ela, né, acaba ficando acanhada e não quer colocar a sua ideia. Ou, às vezes, o colega, né, vai na cara do colega, ele dá uma ideia, você complementa, né, você vai agregando. Então, a duração também não pode ser muito longa, 15, 40 minutos, senão começa a virar DR, né, senão começa a virar terapia em grupo. Então, também tem que ser objetivo, o moderador, ele tem que controlar para focar no problema. E aqui a gente tem um exemplo, né, que não é da área farmacêutica, mas eu vou dar alguns da área farmacêutica, eu tenho um café com gosto ruim. Então, aí a gente colocando aqui, elencando 6M's. Em relação à máquina, né, é manual, é feito com filtro, sem filtro, ele é limpo, tá? O método é o tempo, né, de filtragem, em relação ao material, tipo de moagem, se eu uso creme, açúcar, tá? A medida, a quantidade de café, a quantidade de açúcar, né? Aí a gente vai ver aqui material, que a gente vai ver aqui nacional, importado. Aí a gente vem aqui medida, então tudo isso vem aqui, ó, tá vendo o meio ambiente, a temperatura, a mão de obra, a capacidade, então, a experiência, né, ou a preferência do café individual, a pessoa gosta do café mais forte, gosta do café mais fraco, né? Enfim, né, uma coisa tão simples, a gente pode fazer uma, né, um diagrama de causa e efeito. E aí tem alguns exemplos, né, que eu trago aqui pra gente da área farmacêutica, né, que na questão da blistagem, então problemas com a blistagem, né, tem esse trabalho que mostra um controle estatístico de processo, Então, no processo de blistagem, você tem aqui o PVC, né, e aqui você tem o blister, né, o alumínio e aqui o medicamento, né, o comprimido, a cápsula. E aí, às vezes, né, tem a formação de bolhas, de deformidades, né, e aí você quer investigar porque que tá tendo essas deformidades, né, e a formação, por exemplo, de resíduos. Então, às vezes, fica alguns resíduos aqui, que é o problema, e aí é que elencou 4M's, né, pode ser o método, falta de padronização material, a espessura do alumínio, a resistência do PVC, a máquina, a manutenção da máquina, né, da blistadeira, a temperatura não tá adequada, né, a ferramenta tá sem corte, né, por isso tá ficando esses resíduos, a mão de obra, às vezes falta de experiência do operador, mudança de operador, então aqui a gente vê um diagrama de espinha de peixe mostrado na área de produção de medicamentos. Aqui a gente tem um outro problema, né, o monitoramento de envase de xarope de sabutamol, e aí eles utilizaram o controle estatístico. Então, eles começaram a ver que tem uma grande variação no volume do envase, desse xarope. E aí eles começaram a investigar, né, por que que tá tendo essa variação do envase. E aí, elencaram aqui 4M's, né, a máquina. Aqui eles colocaram material e método tudo junto, mas poderia separar, tá, e aqui seria o quê? Mão de obra. Então, a máquina, manutenção irregular da máquina, né, falta de regulagem dos bicos dosadores, pessoal, poderia ser falta de qualificação e treinamento, número de operadores que não é suficiente, dentro de materiais e métodos, a qualificação dos fornecedores, pode ser problema no insumo, falta de não cumprimento dos POPs, variação na densidade, variação da propriedade dos insumos, né, o medido de volume, densidade do produto não está monitorado, que a densidade, obviamente, ela vai interferir ali no enchimento. O método volume, eles não utilizavam o método farmacopeico, aí estava imaginando, será que é o método? Se a gente utilizar o método farmacopeico, a gente consegue resolver esse problema, né, a questão do método de análise. E aí, dentro, né, isso às vezes num brainstorm, né, você vai colocando, né, aqui a espinha de peixe, e aí eles perceberam que o problema era a falta de regulagem dos bicos dosadores. Então, os bicos dosadores, na hora de fazer, né, a transferência ali do xarope, não estavam devidamente regulados, por isso que aconteceu o problema na variação do volume de envase do xarope e sabutamol. E aí, aqui a gente tem, né, um outro exemplo, aqui de gestão de comprimidos, então aqui a gente tem alguns problemas que aí eu vou mostrar pra vocês em uma outra ferramenta. Então, aqui não conformidade, dureza baixa. Então, a dureza baixa, o que pode, né, causar a compressão do comprimido? Então, no processo de compressão, a gente tem que observar a causa, né, comprimido com baixa dureza, e a consequência, o desgaste das bordas do comprimido, né, o comprimido pode até quebrar. Aí, aqui a gente tem, né, há aspecto fora da especificação, né, às vezes o problema no revestimento, porque, primeiro, o comprimido, se ele tiver quebradíssimo, você vai ter problema no momento de fazer o revestimento. Então, isso, né, qual é a causa? Pouca resistência do comprimido ao revestimento, e aí as bordas e o corpo do comprimido se desgastam durante o revestimento, no rolamento dentro da drageadora. E aqui, um outro problema, né, faltando comprimido na embalagem. Então, a embalagem, né, qual é a etapa? No envase dos frascos, então, porque tá faltando comprimido. E aí, a causa? Falha na contagem dos comprimidos, né, no sistema eletrônico. E aí, a consequência? Frasco com menos comprimidos que a especificação estabelecida. Então, isso também é bastante grave. E aí, eles fizeram pra cada um desses problemas um diagrama buscando, né, as causas. Então, a baixa dureza, né, do comprimido, que acaba fazendo com que ele fique fora da especificação, eles colocaram aqui, material, será que foi matéria-prima de má qualidade? Ou matéria-prima não atende à especificação? Ou os fornecedores de matéria-prima não estão qualificados? Em relação ao método, né, será que o processo, o método não tá validado? Ou ausência de um top, né, pra esse procedimento? Em relação à máquina, será que o equipamento é inadequado? O equipamento não está qualificado? O equipamento tá com mau funcionamento? Em relação ao mão de obra, né, será que os colaboradores não foram devidamente treinados? Ou não estão qualificados, né, pra execução desse processo? Então, a gente vê aqui algumas possibilidades, né, pra baixa dureza do comprimido. Um outro problema, que é faltando frascos dentro do comprimido, eles colocaram aqui, também elencaram, né, matéria-prima de má qualidade, ou não atende à especificação, tá? E aí, a gente vai vendo aqui, né, processo não validado. Então, tudo isso a gente vai observando. Equipamento não qualificado, equipamento, né, de envase ali dos comprimidos. E aí, a gente vem pra uma outra ferramenta, porque aqui no diagrama de Chikawa, ele não resolve o problema, ele aponta. Ele aponta possíveis causas. Então, uma vez que eu consigo identificar a causa, eu preciso resolver. E o diagrama de Chikawa, ele não vai me dizer como é que eu vou resolver. Então, a gente vem pra uma outra ferramenta. Que ferramenta que a gente pode utilizar? Nesse caso, que ele usou aqui nesse trabalho. O 5W2H. Então, esses 5W2H são 7 perguntas. Isso do inglês, né, 5 perguntas com W e 2 com H. Do How, né, e aí a gente vem. Ferramentas para planejamento. Então, o Q, que é o What, o que que tá acontecendo. O Porquê, que é o segundo W, que é o Why. O terceiro W, que é o Who, quem. O quarto W, que é o Where, né, onde que tá acontecendo esse problema. E o quinto W é o When, quando isso acontece. E aí, pra resolver, né, aqui a gente tá identificando, né, onde, como, quem, porquê, né, e o quê. E aí a gente vê How, né, que é o primeiro H, que é Como. E o How Much, quanto custa, que são os dois Hs. Porque, claro, a gente tem um problema, a gente, às vezes, identifica o problema, sabe o que que acontece, o que que tá acontecendo, quem é responsável, onde acontece, quando acontece. E a gente precisa ter um jeito de resolver isso, mas existe mais de uma maneira. E aí o custo também pode ser uma coisa que é levada em consideração. Então, aqui, ele pegou esses problemas e implementou, né, o 5W2H, né, que é a ação. Então, o What, qual é o problema, né, o que deve ser feito, né, estabelecer uma faixa especificada pra granulometria mais estreita, por exemplo, pra dureza do comprimido. Então, a granulometria, né, o tamanho dos grãos do pó, interfere de maneira direta na compressão e, consequentemente, na dureza do comprimido. E aí, lá no brainstorm, acho que eles chegaram à conclusão que a questão tava sendo a granulometria. Certo. Então, quem é que vai executar, né, essa padronização, essa especificação da granulometria? Colaboradores do setor do produto, né, colaboradores, chefia. Onde? Onde é que isso tem que ser feito? O setor do desenvolvimento de produtos e na produção, né. Quando que isso tem que ser feito? Logo, né, imediato, né, porque você não vai ficar perdendo o lote. Por que, né, por que deve ser executado e qual método pra promover a melhoria, né, do processo produtivo e diminuir as perdas de desperdício de produto. Beleza. E aí vem pro how, né, como é que vai ser executado, qual será o método. Então, eles resolveram estabelecer uma faixa de especificação fixa e estreita pra granulometria. Então, se a gente controlar melhor a granulometria, a gente vai ter menos problema com o processo de compressão e, consequentemente, com a dureza. Então, comunicar o problema ao fabricante, né, da matéria-prima, solicitar padrões granulométricos pré-estabelecidos pra empresa, envolver o departamento de compra dando ciência, né, que essa grande variação na granulometria da matéria-prima pode interferir. E aí ele vai qualificar os fornecedores, né, esse processo de licitação, pra não ficar toda hora, se você ficar toda hora mudando o fornecedor de matéria-prima, com certeza você vai ter problemas constantes, né, na sua produção. E o how much, né, quanto custa isso? Então, analisando a ordem de fabricação dos lotes, os desvios, né, observou, né, que esses lotes com desvios tinham aí entre 95 e 98, né, com rendimento de 90 a 94%, então você tem uma perda aí de 4 a 5% de rendimento. Uma economia média, né, se você resolver esse problema, de 25 mil unidades de comprimidos, que deixariam de ser descartados, né, que não seriam descartados, considerando o tamanho do lote, é um lote de 500 mil. Então, você tem essa economia aqui de 25 mil comprimidos que você perde em cada lote por causa desse problema. Então, aqui também, o custo, tanto o custo que você vai investir pra resolver, quanto a economia que você vai ter dentro da sua empresa ao resolver esse problema. Então, o how much, você pode, né, colocar os dois aspectos. Aí, ele colocou aqui no outro problema do contador, né, a falha do contador de comprimidos. A mesma coisa, ele aplicou aqui o 5W2H, né, o que devia ser feito, então troca o ajuste do leitor óptico. Então, quem, né, quem é responsável, colaboradores do setor de manutenção e colaboradores da produção, onde, no setor de produção, no setor de embalagem, quando, imediato, por que deve ser executado? Então, pra melhorar o processo produtivo, diminuir o número de reclamações dos clientes e transtorno causado ao consumidor. Imagine você pegar um blister faltando comprimido, né, então, deve ser uma coisa muito desagradável pro paciente, pro cliente, né, e como isso seria resolvido. O gerente, né, da área da produção, deve solicitar o gerente da manutenção a reposição, o ajuste desse equipamento. E quanto isso custa, né, então, consultando o setor responsável pelos contratos, né, de presta terceirizada, eles observaram que o ajuste promoveria uma economia de 20% da empresa em relação à troca. E aí, isso tudo tem que ser avaliado, porque, às vezes, você tem uma solução que é apresentada, mas, às vezes, tem um custo inviável. Então, por isso que essa última pergunta, how much, ela tem que ser bastante analisada. E, às vezes, procurar uma outra alternativa. Então, o custo também, ele é bastante envolvido. E aí, você pensa, às vezes, o custo é elevado, mas o retorno é maior ainda. Então, às vezes, poxa, vamos ter que trocar de equipamento. Caramba, o cliente custa 100 mil. Mas, se eu trocar esse equipamento, eu vou, a longo prazo, em seis meses e um ano, eu já recupero esse investimento. Então, isso tudo tem que ser avaliado, tá? Bom, a gente encerra essa parte e, na próxima aula, nós vamos falar do sistema 5S.